Olá, que Deus abençoe você no nome de Jesus. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós iremos realizar a oração forte e poderosa para você que está aflito e angustiado. Lá no Salmo 120, no versículo 1, está escrito Quem disse essas palavras foi Davi. Então Davi, no dia que ele estava aflito, o que ele fez? Ele pediu ajuda a Deus e Deus respondeu a ele. Porque talvez você também esteja aflito ou aflita, angustiado, triste, por causa de alguma situação, por causa de algum problema. Aos olhos humanos parece tudo estar perdido, mas a verdade é que Deus tem o poder para lhe responder, para ajudar você, para socorrer você. E essa oração será para abençoar a sua vida. Você vai ouvir e Deus lhe dará uma solução para o seu problema. Você pode, se quiser, até escrevendo desde já, aqui no chat do canal ou aqui nos comentários, o que é que está causando a aflição na sua vida. Qual é o problema que tem deixado você angustiado? Pode já escrevendo aqui nos comentários do canal. Se você não é um inscrito, uma inscrita, aproveite também para se inscrever no canal. Assim você vai receber orações que vão abençoar você, que vão ajudar você. Todos os dias eu estou orando. Mas para você receber as orações, é necessário que você se inscreva. Então clique no botão abaixo do vídeo, inscrever-se. Acione também o sininho, que está aqui embaixo, para você ser avisado ou avisada quando eu estiver fazendo a oração. Para mostrar a sua gratidão, você pode dar o seu like, clicando aqui no gostei, aqui embaixo. Vamos orar então? Vamos falar com Deus. Fica comigo até o final. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no santo e glorioso nome de Jesus Deus, que nós agora entramos na tua santa e poderosa presença para a nossa oração forte e poderosa, a nossa oração de poder para todos os que estão aflitos, angustiados e até desesperados, até desesperados devido aos problemas que eles têm passado. Existem momentos na nossa vida, meu Pai, aonde a gente fica perdido, aonde a gente fica sem saber o que fazer, aonde a angústia, o desespero, a aflição toma conta da nossa alma. Momentos aonde perdemos alguém, momentos aonde descobrimos uma doença, problemas com um filho, problemas financeiros, problemas no casamento ou ameaças. Tudo isso, meu Pai, traz a aflição, traz a angústia para o coração da pessoa, pelo motivo que ela não consegue encontrar uma solução. Quanto mais ela pensa, quanto mais ela fica procurando uma saída, mais ela vê a escuridão, mais ela enxerga que não há saída nenhuma. Ah, meu Deus! Então, essa oração é por essa pessoa que tem andado assim. Essa pessoa que tem algum problema na vida dela, Senhor. E ela não sabe o que fazer diante desse problema. Ela não sabe o que fazer diante desta situação. E, às vezes, ninguém sabe. Às vezes, vem pessoas darem conselhos. Mas nem elas que estão dando conselhos sabem o que fazer. Uma fala uma coisa, outra fala outra. Ah, meu Deus! Mas o Senhor é rico e poderoso. O Senhor é cheio de poder e de misericórdia. Quando Davi estava aflito, quando Davi estava angustiado, ele clamou ao Senhor pedindo ajuda. E o Senhor lhe respondeu. Então, responde também. Responde para essa pessoa que está chorando. Responde para essa pessoa que não sabe mais o que fazer. Essa pessoa que, até um tempo atrás, tudo estava bem para ela. Aparentemente, a vida dela era uma tranquilidade. Mas algo aconteceu. E acabou com essa paz. Agora ela está com medo. Agora ela está triste. Agora ela está angustiada. Mas em nome do nosso Senhor. O Senhor dará uma solução. Em nome de Jesus. Visita cada um que ouve essa oração. Visita cada um que deixa o seu pedido de oração. Que escreve o seu problema. Aqui no chat do canal. Aqui nos comentários. E venha manifestar o teu poder. E abençoar em nome de Jesus. Meu Deus. Eu entrego nas tuas mãos a vida dessa pessoa. Que está ouvindo essa oração. E junto com a vida dela. Eu entrego os problemas que ela está passando. Essa situação que causa a aflição. Colocamos nas tuas mãos. E eu tenho a certeza de que o Senhor irá responder para essa pessoa. Como respondeu para Davi. Em nome do Pai. Em nome do Filho. E em nome do Espírito Santo. E você que crê. Diga eu creio. Agora respira fundo. Isso. Diga graças a Deus. Graças a Deus. O que você deve fazer é confiar de todo o seu coração em Deus. Porque a hora que você menos esperar. Ele vai dar a solução para esse seu problema. É muito importante você todos os dias orar. Todos os dias estar ouvindo as orações aqui do canal. Por isso. Se você não é um inscrito ou uma inscrita. Clica no botão agora aqui abaixo do vídeo. Inscrever-se. Para que você seja avisado. Ou avisada quando estivermos orando. Clica no sininho também. E se você quer mostrar a sua gratidão agora. Ainda não fez? Faça agora. Dê o seu like. Clica na mãozinha aqui embaixo no gostei. E principalmente compartilha essa oração. Compartilha com seus amigos do WhatsApp. Com seus grupos que você participa. Coloca lá no status. Manda para as pessoas. Porque tem muita gente que está angustiada. Muita gente que está sofrendo. Precisando de um milagre. Eu vou ficando por aqui. Amanhã eu vou estar de volta. Com mais uma oração especial. Para abençoar a sua vida. Fica com Deus.